O que é o currículo? Ele tem que despertar o interesse. A gente vê o livro e vai ver a contracapa do livro. Então o que acontece? A gente vai justamente na sinopse do livro e vai ver o interesse que ele vai despertar para a gente. O consultor de recursos humanos, Eduardo Colamego, orienta que o currículo deve ser simples, objetivo e dividido em três categorias. Na verdade a gente tem primeiros dados pessoais, que não devem conter, por exemplo, números de RG, CPF, esse tipo de coisa, porque enche muito. Depois a gente tem o objetivo na empresa, a formação e aí toda a experiência profissional. Na experiência profissional é importante que a pessoa coloque o trabalho, a descrição daquilo que fez de uma forma mais ativa. O verbo de ação realmente, daquilo que ela fez naquele trabalho. Para os recém-formados e os que não possuem nenhuma experiência, Eduardo orienta que o currículo deve ser bem mais simples, mas não é necessário colocar experiência que não existe no currículo. Não é necessário de maneira nenhuma, como muito acontece, de você colocar uma experiência que não existe no seu currículo. Por quê? Porque isso vai ser analisado pelo analista do RH e ele vai verificar que isso na verdade não é uma verdade para análise do currículo. Então o profissional tem que colocar aquilo que ele tem como experiência. Se é só o estudo, é só o estudo que ele vai colocar e vai descrever que ele está buscando uma nova oportunidade. Para quem não tem experiência, algumas opções como acrescentar outras iniciativas que não estão relacionadas à sua profissão pode ser válida. Alguns cursos também despertam interesse ao contratante. Tem alguns cursos que a gente tem como foco realmente, que hoje é muito importante você ter, a informática, que isso a gente usa o tempo todo. Mas se você já tem uma profissão, uma carreira que você escolheu, toda a formação naquela carreira, dentro daquela carreira, que pode ser uma extensão, são importantes dentro do currículo. O currículo ideal deve ter até duas páginas e as falhas são uma das causas da não contratação. Por isso é importante a atenção na sua elaboração. As principais falhas são portuguesas, por isso que terminando um currículo é necessário que você leia e dê para alguém ler, porque muitas vezes a pessoa não tem essa percepção de português realmente, que a gente vê hoje que 74% da população não consegue entender um texto simples e muitas vezes isso a gente vê até em recrutamento, que é bastante complicado. Então o erro de português eu acho que esse é o foco aí, que não pode acontecer. Obrigado. 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 Obrigado.